Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Eu estou aqui na casa da minha irmã e resolvi gravar um vídeo para vocês verem como estão as plantinhas dela, tá pessoal? Então aqui pessoal, na varanda dela tem essas plantinhas, tem essa suculenta aqui, ó. Aqui tem as violetas dela, tem essa begonha, ó, bem bonita. Então aqui está assim, ó. As amicococas dela estão bem bonitas, ó. Aqui tem um gato, ó, muito charmoso, deitando aqui o gato dela, Tom. Como ele está bonito. Estava tirando o cochilinho da tarde. Aqui pessoal, nessa outra parte tem o linho da paz dela, tem essa outra aqui, ó. Aqui tem o bambu ornamental e aqui tem o antulho do branco, ó. Então está assim a terraça dela. Aqui tem a palmeira, a palmeira rafis. Está bem bonita. Tem essa suculenta aqui, ó, que está bem grande. Que já é na frente da casa dela, tá pessoal? Ó. E aqui pessoal, ó. Tem uma suculenta dela, ó. Cacto. Aqui, ó. Eu estou louca para comprar um desse aqui. Esse aqui é o cacto rabo de sereia, ó. Como está lindo aqui esse dela. Aqui o castelinho de fada dela está bem bonito, ó. Aqui tem um cacto amendoim, nesse vasinho de cimento. Foi o que dei a ela. Aqui tem essa jade, ó, que foi o que dei a mudinha. Ela está bem bonita. A orelhinha de tchureque dela, que ela comprou agora por esses dias. E aqui tem alguns cacto, ó. Tem uma suculenta aqui, 11 horas. Tem a mini roseira dela, que está florida, ó. Está linda. Então essa parte está assim, aqui, ó. Tem um cróton bem bonito, ó. Esse cróton aqui, eu tenho muda dele. Já foi daqui que eu fiz a muda do meu. Aqui, pessoal, tem a mini roseira da branca, ó. E aqui tem essa boa noite da vermelha, muito linda, ó. No vaso da mini rosa. E está um charme, né, pessoal? Aqui tem essa, ó. Tem essa suculenta aqui. Tem mais boa noite aqui, ó. Mais vincas, ó. Tem da branquinha aqui, ó. Que linda essa branquinha. Aqui tem a cistácea arrendada, ó. Leoliro do Amazonas. A orquídea terrestre dela está bem bonita, pessoal. Aqui tem abacaxi roxo no chão. Tem essa mini roseira aqui, ó. Que é muito linda. Está com essa rosinha aberta, ó. Aqui tem a bela Emília dela. Tem umas mudinhas ali, ó. Uns vasinhos. Aqui, ó, tem essa avenca, rabo de peixe. Aqui tem essa suculenta. Tem essa dracena aqui, muito bonita, ó. Tem essas aqui, que eu não sei o nome. Tem essa boa noite aqui, muito linda, que eu tenho dela, ó. Que é um rosa bebê. Está linda essa dela. Aqui, pessoal, esse liro, ó. Está com haste floral. Tem esse aqui, ó. E tem essa haste aqui, a rio aqui, pessoal. E olha os botões ali, ó. Formando, ó. Os botõezinhos florais. Então, ele está assim, ó. Caiu bastante folha, mas ele vai florir. Aqui, pessoal, ela tem a orapo nobre da laranja. Aqui nesse vaso, nesse balde. Tem essa palmeira bem grande aqui, ó. Está linda essa palmeira dela. Eu tenho um dessa palmeira aqui no vaso. Aqui tem a íris, ó. Tem o abacaxi ornamental ali. Tem essas suculentas aqui, ó. Coroa de frade dela aqui, ó. Perto do cachorrinho dela ali no chão, ó. Tirando um cochilo também. Ralf, o cachorro dela, ó. Ó, falou Ralf, ele levantou logo a cabeça. Né, Ralfinho? Aqui, ó. Pé de café dela. Então, está assim. Aqui, pessoal, ela tem esse vasinho aqui, ó. Com o sé do morgueriano, né. Que é o... É o dedinho de moça, não. Burritos. Ó. A dama da noite dela aqui. Não está muito bonita também. Está como a minha, né. Que não está muito legal. Aqui, ela tem essas mudinhas, ó. Em vasinho. Tudo mudinhas que ela fez. Ó. Então, essa parte está assim. E eu vou mostrar também a rosa do deserto dela, pessoal. Ó essa espalha de São Jorge aqui, linda, ó. Estou esperando soltar uma muda. Para me levar, né. Para... Então, pessoal. Eu vou mostrar para vocês. É... A rosa do deserto dela, da cor branca. Está linda aqui, ó. Dá bastante flor. Aqui tem esse cronto. Está bem bonito, ó. E aqui, ó. Que linda, pessoal. A rosa do deserto, da cor branca, ó. Já floriu bastante. Oi. E aqui tem mais, ó. Tem essa outra aqui, que é da vermelha. Tem uns catos aqui, ó. Esse daqui está com florzinha aberta. A orelhinha de Mickey, ó. Da branca. E da amarela. Tem essa suculenta aqui. Tem esse aqui, que está bem bonito, ó. Então, essa parte está assim. Aqui tem mais, ó. Essa bancadinha. Ela tem aqui, essa suculenta aqui. A orelha de burro. Tem esse daqui, ó. Tem esses aqui. Tem esse aqui também. Está bem bonito. Aqui são mudas, que ela fez, ó. E agora, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Tem essas aqui, ó. Como está bonita. Essa daqui está bem grande. Tem essa caqueira com essa outra aqui. Tem umas mudinhas aqui, ó. Que ela fez. Está bem bonita as mudinhas. Tem mais ali. Então, está bem bonito, pessoal. Aqui no chão, ela tem essas aqui, ó. E ali, assim, é só fruta, ó. Está de fruta. Ali tem mais. Aqui tem mais, pessoal. Aqui tem bastante boa noite, ó. Tem essas aqui, que está bem florida. Está bem bonita ali, ó. Aqui tem mais. Aqui, pessoal. Ela tem... Ela tem... E boa noite junto, ó. Aqui tem esse carro de mão, só com 11 horas, ó. De manhã, mas... Um monte aberto. Agora está tudo fechadinho, ó. Aqui tem esse pé de boa noite também, ó. Esse daqui nasce com muita facilidade, ó. É cheio aqui, ó. Dessa. Tem esse outro cróton aqui, ó. Que está enorme. Eu também tenho um dele. Foi daqui. Tem esse outro aqui, ó. E está bem bonito. Aqui tem o flor moian da floração vermelha. Está sem flor. Aquela palmeira ali, ó. Está bem bonita. Aqui esse outro, ó. Bem lindo esse cróton aqui, né? Também. Então, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês curtam esse vídeo. Deixa o joinha aí, tá bom, pessoal? Pra crescer, né? Pra ajudar a crescer o canal. Fortalecer. Deixe seus comentários. Fiquem todos na paz de Cristo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.